5 bilhões de reais estão sendo investidos em máquinas que vão ajudar na recuperação de estradas, no acesso à assistência técnica por parte dos agricultores, no escoamento da produção e também no trânsito das pessoas nas comunidades rurais. Um auxílio que movimenta a economia brasileira e gera mais empregos. Últimos testes para conferir se tudo funciona. Corretamente. Essa é uma das milhares de máquinas que vão melhorar as condições das estradas no meio rural brasileiro. Esses equipamentos são adquiridos pelo governo federal por meio da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC-2, e doados às cidades brasileiras. As fábricas nacionais também saem ganhando. Produzem com toda a capacidade para atender os pedidos do governo. É o caso dessa fábrica que fica em Sorocaba, no interior de São Paulo. Ela venceu uma licitação para produzir mais de 2.300 máquinas retroescavadeiras como essa. Atender essa demanda só foi possível porque a equipe aumentou cerca de 30%. São 120 novos profissionais e mais de 900 empregos indiretos. É o caso do Diego e da Ivonete. A jovem era temporária até o início desse mês. Agora efetivada, a ex-esteticista não se arrepende de ter trocado de profissão. Trabalha produzindo o teto das máquinas. O que me motivou em eu entrar aqui foi que eu queria fazer faculdade de administração e eu precisava ter um salário fixo para me poder pagar mensalidade. Já Diego trocou as estradas pela linha de montagem. O ex-motoboy começou na empresa em janeiro e também já foi efetivado. Nunca tinha trabalhado no setor e aprendeu tudo com os companheiros de fábrica. A estabilidade do novo emprego fez a diferença na hora de decidir mudar de carreira. O que levou eu a mudar de profissão são os benefícios, os convênios, o salário fixo. O executivo conta que o volume de produção e de vendas aumentou após os contratos com o PAC-2. Foram aproximadamente 360 milhões de reais, o qual foi um 30% da nossa produção. A fábrica sai ganhando e os novos contratados já fazem planos para o futuro na empresa. Eu pretendo crescer aqui. Eu vi uma oportunidade e é isso que eu pretendo. É uma empresa que sempre dá assistência em bolsa de estudos para os funcionários que querem aprender mais, querem desenvolver mais as suas técnicas. Só depende de mim, querer crescer mais aqui dentro. Os equipamentos vão para municípios com até 50 mil habitantes e aos que estão em situação de emergência por causa da seca. O kit contém retroescavadeira, moto niveladora e caminhão caçamba. As cidades do semiárido, em situação de emergência, recebem ainda caminhão pipa e pá carregadeira. 5.061 cidades vão ser beneficiadas. O investimento passa de 5 bilhões de reais. Até agora, já foram compradas 8 mil máquinas e mais 18 mil ainda vão ser adquiridas. Doze empresas já fecharam contratos com o governo. Eu acho que este país precisa mesmo de infraestrutura e às vezes, sobretudo nas prefeituras pequenas, municípios afastados, acho que é um jeito melhor de fazer isso.